Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Run Factory 3, episódio número 24 Bem, vamos então vir aqui, vamos vender isso aqui, não é necessário a gente manter isso com a gente, então whatever E vamos fazer uma quest aqui na nossa mailbox, tá, temos Karina, Sofia, Wells, Blaze, Aveline, Doria Ah, vamos fazer uma quest, oh, really? Eu já aceitei uma daqui hoje? Really? Aqui de baixo Não, daqui de baixo eu não aceitei, ah, então beleza Colette, Marion, Karina, Pia, Sofia, Russ, Marjorie, Sherman, Shino, Carlos Tá, ah, como a gente ia fazer uma da Karina? Vamos fazer uma da Karina Ah, você pegou uma simple, ah, dane-se, vá Vamos fazer, a gente ia fazer, então vamos fazer Uh, ela não está aqui Uh, não está aqui Uh, você estava na casa da Sofia Olá Olá, Mika, eu queria tomar uma soneca Olá Ah, Mika, você veio ajudar? Sim Ótimo, ele deve ter muito tempo livre Poderia me trazer uma maçã, então? Minha mãe, na verdade, me pediu, mas eu estou um pouco ocupada no momento, com muito sono Eu posso, mas Hazel não irá ficar brava se você deixar isso para outra pessoa? Eu somente me disse para trazer uma maçã Então, uma maçã, por favor Ah, eu acho que eu guardarei todas as minhas Yup Tá, nesse caso, vamos vir aqui rapidão Pegar uma maçã para a senhorita Karina Uh, não dá, está full, está full Tudo bem, tudo bem Vamos Uh, vamos trocar aqui Então, ok Vamos equipar a nossa maçã Cá está ela Olá, Tom Uh, não Tom Tom Aí, aqui vai Ah, ótimo Aqui está a sua recompensa Eu acho que você pode ter isso Eu não me sinto como escolhendo uma Obrigado Obrigado de novo Com sorte, eu não terei que pedir novamente Ok, o que ela vai me dar Curry Powder Ah, ok Eu não quero usar isso Falar bem a verdade 70 gold É, whatever Vamos Dá ali Tá Ah, nesse caso, então Ah, eu tenho um problema Que é a falta de espaço, velho Falar bem a verdade Vem que eu tenho um espaço aqui agora Hum Então dá pra gente guardar algo Agora a questão é o que? Love Crystal não deve ter nenhum guardado Então acho que eu vou guardar eles Tá Tenho três espaços na minha bag O que não é muito Por sinal Mas E aí Certo Bem, nesse caso Vamos fazer o seguinte Vamos ver aqui Cadê meus scrap items? Uh, acho que eu não tenho nenhum Então pera que eu vou ter que farmar esse scrap item Não Vamos pra cá Na Naquela dungeon Aquela dungeon EA Olar Porra Tá ok Aqui Aqui temos meu Gordo Do hammer Deu uma travadinha Deu uma travadinha Deu uma travadinha Desperte só no jogo Ok 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 Pegamos já Quantos Scrap items Três Dá pra pegar mais Vamos pegar mais Consciência Não, 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 não Sai Ok Uh, desvi de alguma maneira Au Itaio Faleça Da Não Vamos pegar o nosso Gordo Rama Quamarine Quamarine Ouro Isso É um problema Porque eu não vou ter espaço Legal Legal Vamos comer Isso aqui Eu quero um pouco de HP Um pouco de RP Não Não, né Silver Ok Ok Wind Crystal Tá Eu vou aqui Nessa Com a Marine Com certeza Para 890 Mais Principalmente Para dar para Yui Mas É Vou tirar o ovo Não sei se eu vou ter muita opção Tirando isso Na verdade Eu posso tirar Essa winded Eu vou vender ela Consciência Au Com licença Yeah boy Tá, eu tô 39? Tô Caramba Very nice Tá Eu vou vender ela Porque Diver Zone E amanhã No jogo É o É o primeiro dia Do Verão Sabe o que significa? Vai abrir a paraia Sabe o que significa? Garotas em roupas De banho Ok Fudo então Fudo Tá Aqui que eu vou querer colocar Você Impossível Ah tá Eu tô na força Desculpa Na força Não Upgrade item Embaixo Vamos colocar no lugar Da Aquamarine 38% Dá ali Ok 28% Agora Falha Uh Pera 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 Agora sim Eu já tinha esquecido Eu já tinha esquecido Great item Dá ali Vou ganhar mais XP Já é algo Hum Não deu rank up Olha só Uh Easy Agora tá né Agora sim Então a gente tá nível 40 já De crafting Já Decoration né No caso Cara A gente não Uh Eu posso fazer Minha Golden Boots Em vez de upar silver Eu posso upar direto Uma Golden Hum Cara Um Shield Ring Seria bem interessante Mas o problema É que é um acessório Cara De bem que Oh Can occasionally Reduce damage To one Isso é muito Muito interessante Give it to Pia To make her cry Cusão do caralho Velho Cara Dá pra gente tentar Farmar um fish fossil Mas eu quero Farmar um fish fossil Eis a questão Eu acho que não Tá Com o ouro Que eu tenho Eu também posso Estar Fazendo a minha Super Cycle Que é Dois ouros Assim Né É Dois ouros Eu faço minha Super cycle Eu limpo mais fácil Se bem que na realidade Eu acho que eu gostaria Mesmo Era de fazer um Waterpot De gold Fazer o rainbow Falar bem a true Pra vocês Não pera Eu não fiz nenhum Lion ainda WTF Pera aí então Só um segundo Lion Waterpot Vem que o rainbow Nível 60 Será que eu consigo Fazer Eis a questão Eu Fail Vai fazer Mais uma vez Ok Ele não mostra A chance Mostra Não Tudo bem Como que tá A minha Forge 32 Quase 33 Minha crafting Tá 40 Caralho Mano Caralho Tá Bem Nesse caso A gente tem Pelo menos O Lion Waterpot Que já é uma melhoria Já é algo Melhor Então Yay Vamos dormir então E aproveitar A abertura Da praia Tá Claro que antes A gente vai vir Correndo aqui Para regar As coisas Over V A Ok O último Queridão Tá aqui Pra cima Tá Final F***ing Mandei Dale Ok Ó Como toca O rega Como vai Vai tirando Ok Uh Já temos Alguém Na praia Olá Minha querida Oh Boy Mano Ela é muito fofinha Cara Ela é muito fofinha Mano Bom dia Bom dia É tão divertido Ai Você tem um ótimo corpo Nada se Com Mesmo que você tem um ótimo corpo Nada se compara A Carlos Entretanto Mas Carlos Gosta de Posar na frente de garotas Porque O que eu deveria fazer Ele é tão vergonhoso Olha esse maluco Bom Bom dia Bom dia Hoje é o dia da praia Por que não vá para nada Também Quem sabe Bem Vamos ver Minha querida Possamos pular na água Juntos Eu não tenho Barbatanas Se você não notou Brr Seu outra senhorita Meuf aqui também Não tenho roupa de banho Que ótimo clima Bom dia Hoje é o dia da praia Pia fica tão Empolgado Nesse tempo do ano Ele tá Flat chested Que bom dia Bom dia O lago está finalmente aberto Para nada Eu preciso levar pia Nadar hoje Esse ano De novo esse ano Ando Ando Ok Bem Então é Último Sofia A Raven A Raven Uh Uh Pera A Raven é fofinha também Oh Hello Hello Uh So cute Sol Perfeito Para reunir materiais Talvez eu irei nadar Bom dia So cute She has Big airbags Também Que clima terrível Estamos tendo Bom dia Eu sou a melhor nadadora Da cidade Então poder me ensinar Como nadar Alguma hora Fofinha Mano Calma Você Você merece Eu 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 Qualé Cala Já tá indo pra lá A Karina A Evelyn Tá indo pra lá Bom dia Bom dia Não sou o melhor nadador Mas eu ainda Gosto de ir até Ir para o lago Ah Por outras razões Tarado Ah Perfeito parquete Flores Bom dia O lago está aberto Para o nado Agora Você não se importa Em entrar Somente não se machuque Bom dia Bom dia Bom dia Começando hoje Você pode nadar No lago Eu dei para lá Mais tarde Ou mesmo Que ótimo clima Estamos tendo hoje Ah A Evelyn subiu Fof Talvez eu irei Fazer alguma forja Não Bom dia Eu irei manter a forja Precisamente porque Eu não Tá Temos a Karina Agora aqui Olá Ela é mais flat chest Né Coitadinho Ótimo clima Hoje É perfeito para dormir Bom dia Eu não Odeio nadar Mas nadar Reality Roupas de nado Não podem esconder A realidade Do flat chest Coitada Mano Coitada Mano Gordo Fale comigo Good morning Vem falar com sua filha É a família que me ignora Bom dia Bom dia O laque está aberto para nada Hoje Antes do dia acabar Eu irei convencer alguém A vestir minha turnip Biquíni Meu biquíni de turnip E pra alguém Eu quero dizer gaios Eu de alguma maneira Duvido que terá sucesso Pouco tempo Sem vê-lo Mica Onde você estava reunindo Alguns ingredientes estranhos Baba Não Não era o que eu estava fazendo Ok Eu quero vocês Na praia Oh Por que você tem isso Minha filha Ok Temos a Shara Marion Bom dia Mica Bom dia O verão está finalmente aqui Estou esperando por hoje Bom dia Nós podemos começar a nadar hoje Mas há tantos peixes no lago Então eu estou com um pouco de medo Tadinha Yuppie Lindo clima hoje Perfeito para comer Bom dia O verão finalmente está aqui Eu irei Me deliciar com E então eu ir nadar todo dia Tente me parar Bom dia Meu querido paciente Bom dia O lar que está finalmente aperto de novo Eu espero que você possa Ter uma inspiração Se você nadar Até que esteja cansado Tá Não Vamos ver como está Minha relação com as garotas Raven Sakia E o resto Está no pato praticamente Menos a Marion E a Carmen Estão três E a Daria Ok A Carmen está três Mas vai Vamos fazer uma coisa da Pia Ok Vamos fazer uma coisa da Pia Aqui hoje Falta ainda algumas garotas Para a gente ver Em um biquíni Mas tudo bem Você viu minha mensagem No bulletin board Sim Você precisa de ingredientes Para o banho Se eu preciso Depois eu preciso Entrar com um squee Eu não acho que Squee de banho Se misturam Pia Quem disse Disse eu Eu nunca escutei De alguém se banhando Com um squee Não sei o que você acha Cara Samente espere Espere até você Me trazer o squee Você não precisa Você não sabe O que está perdendo Eu mal posso esperar Você não tem que me dizer Quem poderia esperar Para um banho de squee O que está perdendo O que está perdendo Deve ser um dos encontros mais raros. Ah, de verdade? Eu fiz isso! Ah, não! Crucian Carp! Realmente? 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 O que? Não, não! Obrigado Eu quero Squid Não, fuck Dude Pera, a pia e a sagoa estão na praia Vou ter que descer lá Vai logo Vai Na foda-se Ok, ok, ok Aqui a pia Tem a coleta e a coisa Uu, ok, pera Oi Fofinho, né? Fofinho, fofinho O lago finalmente está aberto para nada E agora nós temos The big bazongas in the city Olha essa mulher, meu querido Eu preciso de Squid Para Melhorar os banhos Eu sei Olá, Marion Cara, Marion, por que foi que pareça Ela tem um zerbagzinho, né, mano? Lembrar que ela era mais flat Mas ok, Marion tem Good, good size, good size O lago está finalmente aberto Eu espero E a Marion, infelizmente Ela é Flat Flat Coitado, mano Coitado A gente só tem que ficar de olho Quando a Evelyn for para lá Daí sim A gente vai lá Tá, Carmen está pra cá Tá, Carmen está pra cá Na verdade, vamos Vamos deixando os peixes por aqui Por enquanto Fofinho Ah Não, mano, qual foi? Mano, nem fudendo Ah, um Gibel Turbot, na verdade Turbot, pra você carinho 680, é algo É algo Assença Ah Não dá pra ver o peixe, mano Ah, bota de novo Porra É um Squid Meu Deus Ah, pera Ah, rapidinho Deixa eu fazer essa pesquisa aqui Porque tá foda Ah, Winifactory 3 Ah, Fishing Ok Ah, Squid All Seasonal Uh, ok Sharon's Village Pravera Forest Soldier Runner Bone Bridge Odward Volley Vale River Ok Hum Ok Ah, tá Bem, nesse caso Vamos, né Tentar farmar ele aqui mesmo Mas Tá difícil Qualquer season Aparece Squid Não tá querendo vim Verdade, não viu a Sherry ainda na roupa de banho, né Nem a Daria Char Bruh Não Não, é pegadinha, cara Mano Opa, a Sherry tá descendo Vamos lá Olá 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 Na verdade, a Mônica também usa Ele é fofinha, né, mano Sei lá Eu dentei aqui, né Pra vocês Polícias aí, né Espera, a Carmen Essa aqui de novo Olá, garoto Opa Mano, na moral A Carmen é muito fofa, cara Ah, meu Deus Ela é muito fofa Nossa, é que dá pra pescar aqui Squid, velho A gente já fica aqui Caso a coisa queira descer Ah O que? O que? Não, é só uma cana Mano O que? Eu fiz isso Charr Vamo ver se ela gosta Eu gostaria de pizza de seafood Ok Então ela gosta de pizza de seafood Será que subiu o relacionamento com ela? Será que foi com o pato? Foi, nice Ok Vamos Charr Ah Mano Deixa eu ver se eu não interagir no quarto dela Não dropa um, vai que eu tenho sorte Eu acho que já dropou um então não pode dropar mais Não, ah droga Sim É Dá pra fazer isso Na verdade não sei se eles deixam Não lembro Ah Não Mas que bosta Ah, aleluia Toma Ipi Somente os tentáculos que eu estava procurando Essas são as palavras que eu nunca pensei que eu escutaria Mas obrigado Mas notícias entretanto Qual o problema? Eu acabei de lembrar o que o sapé me disse Ela me disse que eu queria Me disse ela que eu queria colocar tinta de polvo nos banhos Mas ela disse que iria manchar a pele das pessoas Bem, é claro Eu acho que o mundo só não está pronto para minha genialidade ainda Mas está tudo bem Eu somente irei comer esse squid para o din-din hoje à noite Jantar Ah, isso mesmo Você é muito gosta de comer squid, não é? É Essa é uma coisa Que eu escutei uma história chamada Squid e a tuna A tuna só estava nadando junto Se importando dos seus próprios negócios Quando BAM Uma squid gigante engoliu ela Então você vê, squid são maus Eu irei comê-las Eu irei comê-las Eu irei comê-las Eu entendo Boa sorte com isso Bem, eu tomarei vingança Mais tarde da noite Aqui está um toque de minha apreciação Eu espero que você me carrega mais squids Eu irei exterminar desse mau Ok Big as ovo Big as ovo Ok Ah, suave Vamos guardar o big as ovo Na verdade Esse peixe que eu tenho que vender O que eu tenho que guardar se é isso Mas não tenho onde guardar Isso aqui é o médium Isso aqui é o médium Guardar você Vamos Ah, guardar o que mais Eu não sei Você Não organize Merda Tá Ahn Tava querer você Vender você Deixa eu organizar aqui Falar a verdade Tá Opa, pera Isso aqui que eu quero guardar Uh, não dá Eu guardei outra coisa Yup Ah, eu vendo o ovo Dane-se Dane-se Tá, vamos descer Pegar isso aqui Tchau Bem, bronze tá fácil de pegar agora Então tchau 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 Opa Ok Cinco Seis Sete Oito Não Nove Dez Então, temos mais um espaço Ok Dois três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ok Tem mais um Dois Mandar uma musiquinha Tá, ahn Ok, conseguimos bastante madeira até hoje Isso é nice Quanto no total? Cento e trinta e duas Faltam vinte e oito Nice Ahn, bem Eu vou tá parando o vídeo por aqui, galera Se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo o que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Bem, poder estar aí Melhorando pros próximos E se inscreva no canal Pra tá dando aquela força pra mim E estar recebendo as atualizações Sua timeline de YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então, galera Valeu, falou Fui! Tchau 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 Tchau